Olha garotinha bonitinha Por mais que você fale, não vou nunca mudar de opinião Já pensei em tudo e logo vi que não dá mais jeito, não Agora já sei o que quero Não vou mais ficar por aqui, porque Não te quero mais, não te quero Eu vou procurar o meu lugar Olha garotinha bonitinha Estou aqui pra te dizer Do seu papo doido eu já cansei Vim aqui pra resolver Por mais que você fale, não vou nunca mudar de opinião Já pensei em tudo e logo vi que não dá mais jeito, não Agora eu já sei o que quero Não vou mais ficar por aqui, porque Não te quero mais, não te quero Eu vou procurar o meu lugar Eu vou procurar o meu lugar Eu vou procurar o meu lugar